Agora, você falou de senhor, né, cara, eu fico, quando eu tô, agora eu tô na delegacia de homicídio, mas quando eu tô em DIP, delegacia mesmo, é, delegacia tem muito, bêbado, cachorro, né, doido, toda delegacia tem, tem doido, cachorro, né, bêbado, cara, e os velhos, os velhos, a gente chama os velhos, né, os velhos de perto da delegacia. Cara, é, é, é muito, é muito engraçado isso, porque eles vão na delegacia fazer ocorrência de besteirinha, sabe, tipo, o vizinho daqui da esquerda varreu o lixo pra frente da casa dele, sabe, é, 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 é uma lezeira, uma lezeira assim, e aí, eu tô lá na delegacia, plantão noturno, dormindo lá, dando soninho, tava tudo tranquilo, aí lá vai o investigador, o professor Fábio, eu falei, oi, tem um senhor aí, querendo falar com, com você, aí, três horas da manhã, eu, caramba, três horas da manhã, bicho, aí eu, oi senhor, boa noite, aí eu fui lá, boa noite, o que que aconteceu, senhor? Eu falei, olha, o senhor tem que me ajudar, porra, eu tô meses, meses cuidando da minha mangueira, meu vizinho do lado foi lá, pegou todas as minhas mangas, porra, essas mangas, eu tava, sabe, esperando elas, pra comer as mangas, tal, tudinho, Aí eu falei, meu amigo, que filha de uma puta, né, três horas da manhã, o seu vizinho acordar pra ir lá pegar as suas mangas nesse horário, aí o velho pega e solta, não, não, isso não foi agora não, isso foi à tarde, aí o à tarde, ele, e o que o senhor tá fazendo agora, três horas da manhã aqui, não, eu vim aqui, eu não tô com sono, eu falei, ó, eu vou logo na delegacia fazer o BO lá, então tem muito disso. Porra, já tinham feito até o suco da tua manga, tu vem agora, pô. Três da manhã, mano, três horas da manhã, então assim, delegacia tem muito isso, cara, é cara. Eu quero saber se o investigador que foi, foi lhe chamar lá, ele não pegou uma mijada não, rapaz, tu tá, tu tá mais doido que esse doido aqui. É foda, gente, é foda, delegacia é foda, e doido, dá doido também. Dá, pô, dá. É muito doido, olha, essa aqui é muito engraçada, foi uma mulher, foi uma mulher, ela, ela chegou lá comigo e falou bem assim, é, eu vou morrer. Ah, todos nós vamos morrer. Vão, vão me, estão articulando pra me matar. Aí eu falei, mas ela não parecia doida não, normal, uma mulher assim, né, aí bonita e tal. Eu, quem tá articulando pra você matar? Lá na minha empresa, eu trabalho numa empresa tal, todos os funcionários lá, estão articulando pra me matar, porque eu descobri uma coisa do chefe, é, vai dar a polícia federal, isso que eu descobri, vai dar não sei o que, vai sair num fantástico, aí eu falei, meu Deus, senhora, e o que que é que a senhora descobriu? Não, é um rombo, tal, 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 falou um monte de coisa lá. E, e eu, eu já tô sabendo, aí ela começou a dar detalhes, o fulano de tal vai vir, vai me sequestrar, a outra aqui vai, vai me matar com faca, o outro vai tentar me enterrar, tal, dava umas seis pessoas. Caralho. Aí, cara, eu não posso chegar com a pessoa e falar assim, não, não sei o que, ela tem direito de fazer o BO. Se ela tá fazendo uma notícia de um crime, eu tenho obrigação de fazer uma investigação mínima que seja. Mas, deu pra ver que ela era meio maluco? Cara, não deu, não deu, não deu, juro pra vocês, não deu. E aí, eu fiz o BO, chama todo mundo pra ser ouvido. Aí, marca uma data, notifica todo mundo. Minha, nossa senhora. Lá vem a doida e os seis aqui, lá na minha sala. Aí, o pessoal lá querendo, doutor, a gente quer falar com o senhor? Eu falei, ó, primeira vítima. Doutor, a gente quer falar com o senhor? Primeira vítima, porque eu tava acreditando nela. Aí, ó, gente, a gente tá aqui, a gente tá aqui com um crime de ameaça, tá? Que vocês estão sendo ameaçados, vocês estão ameaçando aqui a fulana de tal. E, cara, a gente quer resolver isso aqui. A gente quer falar, tal. Aí, um pega e solta. Doutor, ela é doida. Ela é doida. Essa mulher é doida, nem trabalha lá com a gente. Ela fica lá na frente, vai lá, grita, não sei o que. Mas ela sabia o nome de todo mundo? Sabia o nome de todo mundo. Mas ela é doida. Aí, a senhora não trabalha lá? Trabalho. Trabalho lá, tal, tudinho. Aí, o senhor já começou a enxergar ela com outros olhos, né? Cadê uma carteira de trabalho? Uma carteira de trabalho sua? Cadê um documento? Não, eles esconderam tudo. Sabe? E ela tinha argumento pra tudo? Tinha. Esconderam, pegaram minha carteira de trabalho e tal. Aí, eu, puta que pariu, bicho. E tem muito isso, tá? Assim, nós, na delegacia, a gente, assim, vai, às vezes, bêbado fazer BO. Foi roubado. E aí, faz um BO do bêbado roubado? Então, assim, é direito do cidadão, ele, se acontecer um crime, mesmo em uma situação dessa, ele fazer um BO. Então, em tese, a gente sempre faz BO e tenta ver o que tá acontecendo. Porque, como falaram ainda há pouco, às vezes, uma coisinha, eu posso não acreditar, mas pode ser uma verdade. É verdade. Acontece muito isso. E acontece muito isso, entendeu? Agora, tem um caso aqui que eu... Vocês gostam muito disso, né? Esses casos, né? Teve um caso de uma mulher que ela conheceu um cara pela internet. Um cara pela internet, Facebook e tal, ali tudinho e tal, batendo papo com ela. Ela é viúva, ganha já uma pensão e tal. E o cara era do estrangeiro, ela morava na Inglaterra. E aí, o cara... Amor, eu vou pra ir pro Brasil, tal, pra te conhecer. Finalmente, ela já tem uns 60, 70 anos. Caiu no golpe do vigário lá. Eu vou mandar uns objetos meus pra sua casa. Quando eu chegar aí, eu vou pegar e tal. Aí, ela... Tudo bem, meu amor, mande e tal. Aí, beleza. Passava alguns dias... Olha como é que era o golpe. Alguém ligava pra essa mulher falando que era da Receita Federal. Senhora, eu sou daqui da Receita Federal. Chegou uma encomenda aqui pra senhora, vindo da Inglaterra. Só que ela caiu aqui, falta pagar os impostos. Puta merda, aquele... Aí, a mulher pega... Aí, a mulher liga pro cara da Inglaterra. Aí, o cara da Inglaterra atende. Aí, ô, meu amor, tem um sem pagar os impostos aí. Quando eu chegar aí, eu te dou tal, tudinho. São joias, não sei o quê. Aí, eu sei que nisso, a mulher não caiu na cabeça dela que o número que ela ligava pro estrangeiro era o número do Rio de Janeiro. 0,21. Puta que pariu. Como é que ela achava que ela tava ligando... Mas é porque tem gente que não se liga nisso, né? Não se liga. O número que ela recebia da Receita Federal era do Rio de Janeiro também. Entendeu? Nessa brincadeira, essa mulher perdeu uns 100 mil reais. Ela perdeu uns 100 mil reais. Caralho. Aí, são casos que eu fico impressionado com a seguinte situação. Como é o poder do exterior natário, né? De comer a mente mesmo, né? De comer a mente. Quem foi fazer o BO foi a família dela. Os filhos. Fazer esse BO lá com a gente. Fazer esse... Contar esse caso. Quando eu cheguei, eu falei, olha, tudo bem. Tá acontecendo isso. Mas eu queria ela aqui pra ouvir ela. Quando ela vem, ela falou, não. Não tá acontecendo nada disso, não. Ele é real. Não é golpe. Puta merda. Não é golpe. Os objetos estão lá na Receita Federal. Eu vou resolver esse negócio. Vou recuperar meu dinheiro. Ele vai me pagar tudo de volta. Falei, aí o senhor, isso é golpe, senhora. Olha o número que a senhora tá ligando. É do Rio de Janeiro. Se esse cara estivesse na Inglaterra, era outro número. Não tem como ele só tá ligando pro número do Rio de Janeiro. É... É... Não, vou falar com ele aqui agora. E a letra dele é tão bem dada que ela acredita. E quantas vezes ela vai ligar pra ele e vai atender. Vai atender. Ligou a delegacia. É. Ele atendeu, falou comigo e tudo. Aí o meu irmão, como tu tá querendo tá de caô aqui, filha de uma puta, pra se mandar senhora. Aí eu vou levar o senhor na corrigedoria, vou não sei o que, o senhor tá me acusando. Ela é meu amor, a gente já namora há seis meses. É, nossa. Cara, alucinata esse caso. É alucinante esse caso. Alucinante. Alucinante. Coisa de louco mesmo. E ela perdeu o dinheiro dela. Perdeu? Eu não sei. Porque eu tive que encaminhar pra Polícia Federal. Porque ele tá se passando... Tinha... É... Pessoas se passando por cargos federais. Entendeu? Ficou a cargo mesmo da Polícia Federal. Encaminhei pra lá.